Olá queridos, a parte do Senhor Jesus, tudo bem? Eu quero deixar uma palavra para o teu coração que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz assim A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus Significa que se você cerca a sua vida com mensagens, com conteúdo bíblico, a sua fé vai ser edificada Porque a fé vem pelo ouvir, só que não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra Então tudo que tem a palavra, quando você cerca a sua vida da palavra, a sua fé é edificada Logo se a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra, a ausência da palavra te traz também a ausência de fé Isso significa que às vezes você está passando por momentos de dificuldade e fala Eu não entendo porque eu estou tão desanimado, porque eu não consigo orar, porque eu não consigo buscar Porque eu não consigo mais me consagrar ao Senhor, porque eu não consigo ter uma vida espiritual estabilizada A resposta é simples, é que você não está cercando a tua vida com coisas que estão falando da palavra Filmes, músicas, mensagens que fale da Bíblia A fé vem pelo ouvir, só que não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus Logo se você não ouve a palavra, a ausência da palavra, ela te traz também a ausência de fé Se cerque de pessoas, de amizades, de conteúdo, de relacionamentos Que possam falar para você a respeito da palavra e possam edificar a sua fé Deus te abençoe e fica na paz